Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, que é o Nobis, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje o Dead Alanius aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Alanius morto aqui com vocês, porque ele tá sem câmera, né? Porque nós temos que conversar, rapaz, sobre o recém-anunciado remake aí de Dead Space, essa franquia de terror maravilhosa que tá retornando aí, e os desenvolvedores conversaram com a IGN passando diversas informações sobre como eles pensam em fazer esse remake pra nós, mantendo a essência do jogo original. Então, se você tá curioso, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar a nossa tela, pra gente poder ir pra matéria da IGN aqui, que eu separei pra gente poder ir conversando a respeito. Aqui está, eu deixei exatamente no trecho inicial aqui, onde eles comentam de uma forma geral o que eles pensam sobre esse remake do Dead Space. E eu vou ler aqui na íntegra pra vocês alguns dos trechos que são bastante interessantes. Eles conversaram com o diretor criativo da Motive Studios, que é o Roman Campos Oriola, e ele comentou algumas coisas a respeito do que eles esperam pra esse remake aqui. Vejam só. Começamos com o level design original do primeiro Dead Space. O engraçado é que você pode ver algumas das interações que foram feitas pela equipe antes do lançamento. No primeiro capítulo, você pode ver alguns corredores que eles queriam fazer de uma certa maneira, e então você consegue entender por que eles mudaram por restrições técnicas ou qualquer outro motivo. E aqui fica muito claro que a primeira versão do Dead Space, né Alan, os que eles fizeram, algumas decisões ali que eles queriam tomar em termos de design, ou até mesmo de recursos que eles poderiam colocar dentro do jogo, eles não fizeram por conta de realmente alguma restrição técnica, porque o jogo do Dead Space I me fugiu agora o ano dele, mas ele é bastante antigo. Então a gente não tinha tecnologia e os recursos tão avançados como a gente tem hoje pra poder implementar certas coisas, entendeu? A gente vê isso acontecendo com bastante jogo, né? Primeira versão, vou dar uma pesquisada rápida aqui, o primeiro Dead Space saiu em 2011, né? Olha quanto tempo faz, 10 anos já de Dead Space, cara. O 2 é de 2011, né? É, o 1 ele é de 2008, acabei de pesquisar aqui. 14 de outubro de 2008, a data de lançamento inicial do primeiro. Poxa vida, são mais de 10 anos, né? A gente sabe que nessa área tecnológica as coisas avançam com uma velocidade absurda. Então, hoje, certeza que o que eles têm ali na mão, né? Nas técnicas novas que foram sendo desenvolvidas aí, né? Em cima do próprio desenvolvimento de texturas e mecânicas e tudo mais, né? Tudo aquilo que os caras vão aprendendo dentro da indústria conforme passa o tempo. Até mesmo as ferramentas novas, acessíveis, né? Aquilo que os caras têm aí ao dispor, né? Pra poder trabalhar em cima de visual e todo o resto. Mudou muito de lá pra cá, né? Eles têm muito mais liberdade atualmente pra poder fazer certas coisas que antes eles não conseguiriam. Devido a essa restrição tecnológica, vamos dizer assim, né? E aí, eles continuam falando aqui, ó, em um outro trecho dessa entrevista que em termos visuais, som, gameplay e tudo mais assim, né? Eles estão refazendo todos os assets. Ou seja, mesmo que seja um remake, eles não vão pegar algumas coisas que já estão prontas ali e só dar uma atualizada em textura, dar uma atualizada nos sons, alguma coisa do gênero. Não. De acordo com esse trecho aqui, ó, eles estão fazendo tudo do zero. Ele até menciona, vejam só. Nós não vamos reaproveitá-los, não vamos aumentar a qualidade das texturas ou adicionar mais polígonos aos modelos. É realmente reconstruir todos esses elementos, gravar todas as animações e etc. E o porquê que isso aqui é interessante, cara? Porque isso, além de dar uma maior liberdade pra eles de trabalharem com assets novos, ao invés de pegarem aqueles lá que estavam com restrições tecnológicas, trabalhar em cima deles e terem mais problemas do que resolver as coisas que eles precisam pra poder chegar num fim, eles podem aproveitar isso também pra poder criar e incrementar também coisas novas nesse projeto inicial, obviamente que sem perder a essência. Igual, eles podem melhorar alguns contextos ali relacionados à história, por exemplo, Dead Space, pra poder explicar melhor certas coisas que estão acontecendo. Até mesmo o próprio Isaac, que é o protagonista, ele é um protagonista no primeiro jogo sem diálogos, mano. Ele não fala absolutamente nada. Ele começou a ter linhas de diálogo depois. Eles podem já mudar isso também nesse primeiro jogo, entendeu? Poder deixar a história lá mais imersiva, melhor construída e pra gente poder ter uma ponte pra um segundo jogo aí, um segundo remake, caso eles queiram fazer. Eu acredito que possa estar nos planos, que vai ficar bem melhor pra nós jogadores, entendeu? E a questão dos inimigos também, né? Na hora de você refazer os monstros e tudo mais, você pode refazer ele com comportamentos e animações novas e diferentes, né? Adicionar detalhes que antes não eram possíveis e que com o acréscimo de polígonos aí e tudo mais, né? Você, na verdade, só suavizaria algumas coisas e deixaria mais redondinho e tudo mais, né? E aí, você refazendo, você pode reconstruir a movimentação daquela boca, você pode reconstruir como é que aqueles dedos e aquelas coisas acontecem ali no corpo dos bichos, né? É uma ideia bem interessante, né? Dá pra reimaginar algumas coisas a partir daí, né? Você não precisa necessariamente se ater àquele modelo que ficou bom, mas poderia ficar melhor se aquele negócio ali tivesse sido feito diferente. Refazer tudo é uma ideia muito legal, dá mais trabalho, a tendência é que o resultado fique sempre melhor. Eles podem até evitar, em termos de custos assim também, mais trabalho, mais retrabalho na verdade, porque eles teriam que pegar um negócio que já foi feito e atualizar pra uma tecnologia mais nova. Isso pode dar muito mais trabalho do que eles pegarem uma parada e cria do zero. E aí, eles finalizam falando aqui também, ó, nesse trecho inicial da matéria aqui na IGN, deles aproveitarem o poder da nova geração também, pra poder fazer um negócio ainda mais imersivo, sem telas de load e tudo mais, e eles comentam, ó, nós queremos que essa imersão esteja ainda mais profunda com uma experiência totalmente interativa da tela de início até o fim dos créditos. Não queremos que nada tire você da experiência e não queremos nenhum corte. Então, eles estão aí ansiosos por poder utilizar o poder da nova geração, Playstation 5, Xbox Series X e tudo mais, com seus SSDs. Praticamente não temos load mais nos jogos, né? Imagina isso dentro do Dead Space, cara, você fazendo transições de cenário, transições entre cutscenes e também da tela de início, quando você faz o load ali. Você clicou no início do game, ou então tá carregando o seu save, automaticamente você já tá ali dentro. Você não sente mais essa transição de cenários ou transição de cenas, assim, no jogo, como se, pô, me tirou dali rapidinho, mas tá me colocando de novo. Não, você não vai ter mais isso. Então, eu acho que isso é uma parada bem interessante, e um pouco mais abaixo aqui na matéria, porque aqui, ó, é o principal, eles dão as informações gerais pra nós, e um pouco mais abaixo, eles tocam em alguns pontos específicos, entendeu? Como, por exemplo, eles retrabalharem a questão da história, como a gente já até comentou aqui, entendeu? Por conta dessa recriação que eles estão fazendo de tudo, e eles terem mais liberdade de poder trabalhar melhor essa história e contar ela melhor pra gente. Eles falam também uma questão bem interessante, que é sobre os sons do jogo. Eles falam que eles vão pegar muita coisa de áudio que a gente já conhece do game ali, tiros, porta se abrindo, barulho dos monstros e tudo mais, e eles vão, nesses casos, reutilizar, mas, obviamente, aprimorar, porque você fazer uma mixagem de som é diferente de você recriar um asset do zero, entendeu? Ou utilizar um asset que já existe. Você pegar um som ali e refazê-lo, dá trabalho pra caramba? Dá, mas é menos trabalhoso do que você recriar uma parada totalmente do zero, em termos de design, vamos dizer assim. Então, eles falaram que muita coisa a gente vai reconhecer, entendeu? Do Dead Space 1, só que eles estarão bem mais imersivos, eles vão utilizar o áudio 3D também, pra poder garantir ainda mais essa imersão. Então, a gente pode esperar monstros aí, cabulosíssimos, dando sus na gente, numa tecnologia mais avançada, mais gostosa, mais deliciosa, vai ser foda, vai ser foda. Ele tá se tornando algo que eu quero muito jogar, mas que não vou ter coragem. É bem essa a ideia, mano. Dead Space é uma franquia muito boa, os caras comentaram desse jeito, falando aí dos cuidados que eles estão tomando, né, pra recriar essa experiência, né, de acordo com o momento que a gente vive hoje, tanto na questão tecnológica, como na visão atual, né, que os caras tem aí pra série, cara, isso é bem animador. Se ficar do jeito que a gente tá pensando, nossa, vai ficar muito louco, aí que eu não vou jogar mesmo. Então, quem não tem medo, nossa, vai pirar. Mas, eu, por exemplo, vou adorar ver o Caio jogando, entendeu? Só. Pois é, é. Eu não tenho como, mano. Por mais que eu seja cagão em jogos de terror assim, ó, de horror e tudo mais, eu joguei o primeiro Dead Space, joguei o segundo, sabe, zerei todos eles, são muito bons e eu não vou aguentar, mano, eu vou ter que jogar esse. E agora a gente passa a palavra pra você aí, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessas informações aí passadas pelo diretor criativo da Motive Studios sobre o Dead Space, esse remake delicioso que tá chegando aí pra gente, que ainda não tem data de lançamento, pessoal. Então, vamos aguardar ansiosamente aí por um trecho de gameplay e alguma coisa do gênero, porque eles só fizeram um tease pra gente ali com os gráficos já mais atualizados. Então, deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver. E não se esqueça, novamente, deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a indicação dos próximos vídeos, galera. Vamos campar aqui, um beijo, ó. Gostou, seu doze? Uma olhada do opinho esquerda e direita de cantor de vocês. Até mais! É isso? É isso.